Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a acumulação de cargo de dedicação exclusiva com atividade remunerada é improbidade. O Ministério Público Federal ajuizou a ação contra um professor do Instituto Federal de Sergipe por violar a lei da improbidade administrativa. O MPF alegou que o professor acumulava o cargo em regime de dedicação exclusiva no setor público com atividade remunerada em um colégio particular. Para o MPF, o réu obteve enriquecimento ilícito e causou lesão aos cofres públicos e à moralidade administrativa. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ação de improbidade por entender que a acumulação indevida não foi tão grave a ponto de caracterizar violação dos direitos de honestidade e lealdade às instituições. Mas no STJ o entendimento foi outro. O relator ministro Herman Benjamin afirmou que está presente no caso o dolo de obter vantagem em prejuízo da administração pública, já que o professor de regime de dedicação exclusiva tinha consciência de que era proibido ter outra atividade remunerada de docente na iniciativa privada e ainda assim a exerceu. O ministro Herman Benjamin acrescentou ainda que o STJ tem entendimento firmado de que para configurar os atos de improbidade que atentam contra os princípios da lei de improbidade administrativa, não se exige a comprovação de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. A segunda turma deu provimento então ao recurso especial do Ministério Público para condenar o professor pela prática da improbidade e determinou o retorno do processo ao TRF para que sejam fixadas as penas.